Vamos girando o nosso papo da fofoca, Gui, vou te fazer uma pergunta aqui, você teria 12 milhões de reais pra me emprestar? Hum, eu tenho, deixa eu ver quanto que eu tenho, ó, eu tenho 2 reais, 2 reais já ajuda? Ah, faltam 11 milhões 997 mil, né? É, já tem 2, né? É, já tem 2 reais, não, 98, é muito milhão diretor, é 11 milhões 998 mil, não diretor, falta uns 7, porque eu tenho um realzinho aqui, ó, eu não alcanço, mas tem um realzinho aí, eu tô contando com esse, já é um bom começo, aqui ó, me arrumaram mais 25 centavos, ó, a gente vai fazendo a vaquinha aqui, mas por que que eu tô perguntando? A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. A gente consegue, por que que eu tô perguntando, ah, mas tem, tem, aí precisa por mês, né, 9 mil? Não, então deixar pra lá, não, aí é difícil, né, não, aí 9 mil é muito dinheiro. Tem um condomínio, né? É muito dinheiro, mas por que que a gente tá falando sobre isso? Nós noticiamos aqui no nosso programa, né, a perda de um grande famoso, né, que infelizmente nos deixou já tem um tempinho. E aí, a gente tem uma curiosidade muito grande, porque esse famoso não tem herdeiros, e ele deixou um apartamento de 12 milhões de reais, são dois apartamentos, na verdade, né, são dois, ele fez um duplex ali quando não existia um duplex. A gente tá falando do saudosíssimo Jô Soares, Jô Soares saudoso, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, e deixou um apartamento de 12 milhões de reais. Ele morava nesse duplex desde 1980, e esse duplex é então localizado no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Só que assim, o que que acontece? Lá em 2014, ele passou uma parte do apartamento pra ex-esposa dele, a Flávia, né, mas em 2017 deixou tudo nominalmente pra ela, porque ele não tem herdeiros, né? E o curioso é, o Notícias da TV teve acesso a parte do testamento dele, a gente vai trazer daqui a pouco pra vocês, né, e esse apartamento está à venda pela bagatela... Peraí, 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 a bagatela, deixa eu só ver aqui de novo, por quê? A gente vai mostrar pra vocês, em primeira mão, algumas imagens do imóvel, imagens internas ali do imóvel, ó, 12 milhões de reais, tá à venda esse apartamento do... É, é, é isso mesmo, o diretor é esse mesmo. E olha só, curioso, esse apartamento do Jô Soares, e olha só o que que é curioso, Gui, é um apartamento de 628 metros quadrados, poxa, grande, muito grande, né? Quase uma casa, né? Quatro quartos. Você sabe quantas vagas de garagem tem nesse apartamento? Olha, eu acho que deve ter umas duas já, umas duas vagas. Não. Três? Não. Eu senti uns seis. Cinco vagas de garagem tem esse apartamento, e chuta o condomínio. É caro. Ah, é, deve ser... Caro, nem sei, porque, né? Cinco vagas. Nove mil oitocentos e quarenta e nove reais é o valor do condomínio, mas pelo menos o IPTU tá mais barato. O IPTU tá três mil oitocentos e vinte reais. Já dá pra pagar o IPTU. É, eu acho que é melhor a gente deixar quieto, abortar a vaquinha, porque a gente só pensou em comprar, né? Mas tem os encargos. Nós temos imagens, e a produção acaba de me dizer que nós temos um vídeo também desse apartamento, ele tá sendo vendido por uma famosa imobiliária de São Paulo. Olha só, como que descrevem o apartamento. Área social com pé direito alto, tem uma sala de jantar, uma sala de estar, janelões e acesso a uma sala de cinema com home theater, tá? A cozinha com coifa e copa integrada. Tem uma área íntima com quatro dormitórios, sendo uma suíte com espaço e closet. E dois banheiros. Curioso que um desses quartos, que é o que tem closet, pode virar um segundo quarto, no caso, totalizando cinco quartos, tá? Possibilidade de transformar, então, o segundo escritório em outro quarto e a suíte principal ser dividida em outras duas bem amplas. Ou seja, seis quartos aí, né? Mármores originais, ar-condicionado central e janelas automatizadas e anti-ruído em todos os cômodos. Usar a área de serviço com três dormitórios e um banheiro, cinco vagas de garagem. Peraí, então se são seis, dariam nove quartos, é isso? Nossa, mas é quarto pra caramba, apesar que eram dois apartamentos, né? Então, até que faz sentido essa conta toda, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens que acabam de chegar. Um vídeo que acaba de chegar desse apartamento de Gil Soares. Mas antes, a gente vai conhecer um pouco desse apartamento. Temos imagens aqui pra trazer pra vocês. A nossa produção traz agora aqui os detalhes. E olha, eu já quero que exploda aqui na tela a primeira imagem, Gui, que é de uma sala de estar super ampla, né? A gente consegue ver ali do lado, ali na frente, né? Que tem uma ampla área de convivência, né? Uma espécie de sacada fechada, né? Parece. É, uma janelona bonita, né? Será que vem essas obras de arte também? Então, eu acho que deve vir pelo menos com as cortinas, né? Mas eu acho que os móveis, eles devem tirar, né? Apesar que são 12 milhões de reais. Se eu tivesse, eu comprava como lá. A cortina do Jô, você pode falar. Cortina do Jô. Jô Soares já se protegeu, se abrigou do sol com essa cortina, né? É. Temos outra foto. Tem bastante foto pra gente ver, ó. A outra imagem é um outro ângulo, tá? Dessa sala de estar. Tem até um elevador. Olha que curioso. O Jô mandou pôr um elevador ali. É um outro ângulo daquela foto que a gente tava vendo, ó. Dá pra perceber bem ali. É bem ampla essa sala. A gente consegue ver ali. Bem espaçosa mesmo, né? Três jogos de sofá bem grande mesmo. E aqui a outra visão. Olha que bonitos. Temos esses quadros aí meio pin-up, né? Uma coisa um pouco mais moderna. A Jô adorava obras de arte, adorava modernidade. E uma lareira. Achei super legal isso também, né? Pra agora, os dias mais frios. Essa foi a madrugada mais fria em São Paulo. Salareira faria uma diferença. O frio de São Paulo pede, né? É, o frio de São Paulo pede. Faria bastante diferença aí. Olha só, mais um ângulo. Agora dá pra ver bem, né? A amplitude da sala. A gente consegue ver bem ali o elevador, né? Olha lá, mais detalhes do elevador. E aqui uma outra área, né? Que seria a sala de cinema, aparentemente, com janelões anti-ruído. Olha que bonito. Tem todo ali um tapetão, né? Um sofá. Olha, são sofás bem confortáveis, né? O diretor lembra ali, ó. Tem ali atrás, né? Dois sofazinhos e dois mais pra frente. E o Jô Soares, né? Ele não tinha como ficar saindo pra ir pro cinema também. Então, resolveu o problema. Colocou o cinema na casa dele. Uma tela panorâmica, né? Tava recolhida aí na hora. Mas é uma tela panorâmica. Essa era a visão, então, que o Jô Soares tinha de quando ia pro cinema. Que fica logo ao lado da sala, parece, né? Era só puxar uma porta ali e ele já tava dentro desse cinema. A gente teve um probleminha técnico com a imagem. A gente já mostra pra vocês porque ele tinha... que o negócio está justificado, esse valor, né? Os valores de condomínio. Uma biblioteca daquelas, hein? Gui, imagina passar um finalzinho de tarde aí com um cafezinho quentinho, um livro bom, lareira quentinha, puxa. E ali é a mesa de trabalho, né? Uma das mesas do Jô Soares, onde ele recebia pessoas também. Aqui a gente tem a sala de jantar, olha, tudo muito bonito. O chão todo lustrado, as obras de arte ali de Jô Soares, um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Temos aí outra parte, né? Da biblioteca, esse apartamento gigantesco aí de seiscentos e poucos metros quadrados. Seiscentos e vinte e oito metros quadrados é muita coisa. Tem mais? Olha, uma cozinha ali nível industrial quase, né? Que bonita a cozinha, né? É, porque seis quartos, nove quartos, né? Então é um batalhão, né? A cozinha tem que alimentar um batalhão. O chão é muito bonito e o Jô morava sozinho nesse apartamento. Aí uma área para refeições mais rápidas, né? Ali na cozinha da casa do Jô Soares. Outro ângulo a gente consegue ver que é até maior, né? Tinha ali à direita aí dessa imagem, quando a gente pode ver a geladeira, dava para ter uma noção um pouco maior da parte de cozinha, da área quente da cozinha, né? E agora a gente vê que tem um fogão ali, né? Um cooktop numa bancada de inox, né? E logo mais ao fundo a gente vê também a mesa. Temos mais fotos, mais imagens. É um negocião, né? A gente está vendo que é um negocião. Olha, esse era um dos quartos. Muito bonitos, inclusive, hein? Será que era o quarto do Jô esse? Pode ser, né? Uma camona. É, com tantos quartos, né? Deve ter foto aí, a produção deve ter foto de quarto de hóspede, de quarto do Jô. Olha, tinha até uma balancinha. Então o Jô Soares ali preocupado com a saúde também, né? Tinha uma balança analógica no banheiro. A gente consegue ver ali as louças todas douradas, banhadas, né? Muito bonitas mesmo. Ali mais um dos quartos, provavelmente deveria ser esse, né? Um dos mais descolados ali, né? Tem mais. Tem bastante imagem ainda, ó. A gente vê aí obras de arte, posters, né? Que o Jô sempre gostava muito. Mais um banheiro. Essa casa que tem vários banheiros. Olha que bonito. Nossa. Muito bonito o bidê. Quanto tempo que eu não vejo o bidê? Parece que é um lavabo, né? Porque tem um sofazinho ali à direita. Será que é um lavabo? É, você pode fazer a sua necessidade e convidar alguém ali pra bater um papo. Pode, pode ser da suíte também, né? Olha lá, ó. Mais um. Olha, eu acho tão bonito essas prateleiras de vidro. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Olha que bonito. Tem mais? Ó, eu sei que é uma coisa assim, meio espírito de pobre. Mas a gente tá vendo que tá, assim, é tudo de vidro, é tudo transparente. Tem que manter organizado ali, né? Porque a bagunça toda exposta, um papel higiênico todo assim, virado. Caindo aos pedaços, né? É. Aí é complicada a situação. Nós temos mais imagens, pelo que a produção tá me trazendo aqui, dessa casa do Jô Soares. A gente tem ali uma noção, agora dá pra ver bem, da altitude, né? Como é alto ali o lugar. E é um prédio muito bonito, um prédio super moderno de São Paulo. Antigo, porém, moderno. E aqui a gente consegue ver, olha só, o super-homem do Jô. A casa parece que tá um pouco mais vazia nesse ângulo, mas aí quando vai entrando a gente percebe. Olha a amplitude dessa sala, gente. Que coisa linda. Moderno. É no vídeo da outra experiência, né? Sim. Outra impressão do que nas fotos, né? Não, assim, é de cair o queixo, vamos falar a verdade. Quem não gostaria de ter condições pra morar numa casa dessa? Aí, ó, a sala de cinema que a gente mostrou. E aí, com esse solzinho de final de tarde, deixa mais amplo ainda, ainda mais bonito, na verdade, ó. E aí, o corretor mostra, né? A área de cinema. Ele faz um tour ali pela região. Mostra como que funcionava, né? Essa sala de cinema. E nós temos algumas outras imagens também ali do escritório, né? Do Jô. A gente mostrou agora há pouco pra vocês a lareira, né? Mostramos a biblioteca que a gente tem, diretor. As imagens, 620 metros quadrados. Um pé direito super alto, que é um diferencial pra um apartamento. Ó, esse então que era o escritório do Jô. Ali a gente conseguiu ver a mesa dele. Olha, é bem amplo, né? Nossa, é grande, né? A biblioteca também. A biblioteca, os equipamentos todos ali do Jô. Muito legal mesmo, viu, gente? Os objetos que ele colecionava, né? Olha que lindo. 12 milhões aí de reais no apartamento do Jô Soares. Tá à venda pra quem quiser comprar, viu? Então, se você tiver aí com 12 milhões sobrando, compra e chama a gente. Faz um jantar bem gostoso, né, Gui? E chama a gente. É isso aí. E a gente vai mostrando. Tudo muito bonito, tudo muito amplo. E a visão também, né, justifica esse investimento. Então, estamos fazendo aqui uma prestação de serviço. Você que tá acompanhando a gente, tem 12 milhões. 12 milhões! E tem o restante, né, pros encargos, IPTU, condomínio. Se você tiver uma frota de 5 carros, já tem lugar também. Então, prestação de serviço aqui no Papo de TV. É bom pra quem quer fugir do rodízio, né? Tem ali um por semana. Um por semana não, um por dia ali, né? Outra pessoa que vai gastar ali 12 milhões num apartamento desse, se não tiver 5 carros ali, ainda pode alugar, né? Aluga pra alguém. Faz um... Tipo aqueles... Como que chama? Aquele estacionamento da 25 de Março. que o povo fica gritando pra você estacionar, né? Estaciona aqui, estaciona aqui! Paga 10 a hora! Dá aí uma possibilidade. É, pode alugar, né? Pelo menos a vaga, né? Sim, pelo menos a vaga, né? Já ajuda a abater um pouquinho da despesa, né? Porque é muito... Poxa, são 12 milhões de reais, né? É dinheiro pra dar com pau ali. Mas, olha, a gente deseja aí muitas felicidades aí pros novos moradores do apartamento de Jô Soares, né? Que tenham o mesmo espírito esportivo, a mesma energia positiva que o Jô tinha e que alegrou a gente. Tchau! Tchau! Tchau!